Estou aqui na Moron 938, onde fica a Pneu Pop, que já existe desde 1975. Já tem uma história e também experiência de sobra aí. Pra quem está com dúvida e ainda não conhece a Pneu Pop, pode trazer aqui e ficar tranquilo, né Zeca? Pra fazer todo o serviço, balanceamento, geometria no seu carro, estamos à sua disposição. A gente estava falando sobre o consumo. Vamos falar agora sobre geometria e balanceamento. Sobre o consumo. Tem um consumo maior se o carro está desalinhado, não é isso? Exatamente. O carro tem que estar alinhado pra estar com a rolagem livre, né? Então você vai melhorar, vai diminuir o consumo do combustível e vai diminuir também o consumo dos pneus. Então assim, se você gosta do seu carro, você preza por economia, você tem que vir aqui na Pneu Pop, fazer a geometria computadorizada, dar uma olhada, você está tudo certinho aí também. Comprei os pneus hoje, em quanto tempo mais ou menos eu preciso trazer o carro de novo? Quanto tempo eu posso andar? Depende do terreno que eu ando. No final, se fala em 5, 10 mil quilômetros. Depende do pneu, depende do carro, também depende da tua conscientização. Se você pegou um buraco, tem que refazer, porque mexe geralmente a geometria do seu carro. Passei por um buraco, estou viajando lá, estourei a minha roda. Posso trazer aqui também? Fizemos conserto de roda, também fizemos pintura de roda personalizada. Você escolhe que cor você quer e nós a fizemos. Se eu quiser trocar, tem uma variedade bacana, se eu quiser botar uma calotinha também, como é que a gente encontra aqui na Pneu Pop? Tem uma variedade enorme. Nós temos as rodas pronta entrega e temos todas as rodas que os clientes quiserem sob encomendos. Agora vamos ao seguinte, desde 1975 trabalhando com rodas em carros. Agora tem uma novidade, não é isso? Qual é essa novidade? Pneu de moto. Pneu de moto agora? Pneus importados Metzeler, pneu alemão, pneu número um no mundo hoje, pneu de pista, pneu para a cidade. Então para você que é motoqueiro, para você que é motociclista, pode vir aqui. Tanto aqueles de estrada, como é que eu chamo esse nome mesmo? É de piloto para... Pneu para cross. Para cross esportivo, isso. Então você tem as opções de pneus especiais para a sua moto. Então para você que está assistindo ao programa Mercado Aberto, vem até a Pneu Pop. É uma loja completa, desde 1975. Uma pergunta agora aqui, qual o horário de atendimento do ZK? Às 8, às 12 e da 1 e meia, às 6 horas. Qual o telefone? 33 13 17 85. 33 13 17 85 é o telefone aqui da Pneu Pop. Agende o seu horário, venha para a Pneu Pop. Agora eu não tenho tempo de trazer o meu carro aqui. Vocês vão buscar o meu carro? Não vão buscar. Você liga e nós estaremos buscando e retornando o seu carro. Olha que bacana e você pode ficar tranquilo. Que está desde 1975 no mercado. Vem para cá, Pneu Pop.